Jornal da Manhã. Comando Geral FM o dia. Bom dia, muito bom dia, já estamos no ar a partir de agora com o Comando Geral verdadeiro pra pouco de audiência no Piauí. A partir de agora você vai ligar no vinte e um zero meia nove nove dois sete hoje sexta-feira Chico Gomes sextou nove de dezembro de dois mil e vinte e dois. Vamos chamar essa turma que faz o programa com Cláudio Alencar, Chico Gomes. Não, mas fica aí. Aliás, Rodrigues, bom dia. Olá, bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, a todo nosso público, muito bom dia a todos. Não, você tem que me contextualizar, tá? O que que tá acontecendo aqui? A alegria, rapaz, você dá esses dois dias, aliás, os últimos dez dias, olha pra câmera, a gente só. Sempre, desde o princípio foi assim. Não, 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 não. Bom dia, Chico, bom dia, Chico. Bom dia, Cláudio, bom dia, Eliezer, bom dia, Jéssica, seja bem-vinda novamente, nosso amigo Fabrício, o nosso patrão aqui e a você de casa. Diga seu nome, meu filho, diga seu nome, Diego. Ah, meu amigo James, o James, o James. Bom dia, você de casa. Ô, 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 Eliezer, o Cláudio ultimamente tá deixando você assim meio descompassado. Ele tenta nos constranger. Pois é, eu, eu tô suspeitando aqui o seguinte, num dia ele tá ali constrangendo, aí depois ele me boicotar, o que que tá acontecendo? Ô, Eliezer, quando eu entrei na recepção, tinha um envelope lá, Eliezer. Deve ser um bilhete de alguém, hein? Que não tem o WhatsApp, inclusive, porque comando geral FM um dia. Bom dia, vamos para os principais destaques do seu comando geral de hoje. Recebemos a liderança comunitária do grande Dirceu, zona sudeste de Teresina, Rafael Dias. Com ele, nós vamos saber a necessidade dos moradores e das ausências da prefeitura, da localidade. Rapaz, o grande Dirceu é grande. Se tiver problemática no grande Dirceu... O grande Dirceu é grande. É. O grande Dirceu é muito grande. O grande Dirceu é pequeno. Rapaz, se tiver probleminha ali, é um problemão, meu amigo velho. Olha, Mato toma a extensão da rua José Ulisses Leal, Portal da Alegria 3. E problemática da falta de capina persiste na Avenida Goita, de novo, Goita Casa, localizada na Vila Imanduz. E Fundação Municipal de Saúde informa sobre serviços de saúde no feriado desta sexta-feira. Tudo isso e muito mais, você acompanha no seu comando geral que está começando a partir de agora. Muito obrigado a você que está sintonizando no 23.1, o Dia TV, afiliado à Rede TV no Estado do Piauí, a você que nos acompanha pelo 23.2, que é o nosso canal alternativo, no 44.1, na região de, da grande Santa Quitéria, ao nosso pessoal de milagres, um grande abraço. Você que nos acompanha na FM, o dia 92,7 para Teresina, Timó, Piauí, Maranhão, muitas cidades a partir desse exato momento nos acompanhando. O aplicativo Rádio Snet, no portal Dia, para o mundo inteiro, Instagram, Facebook, arroba FM o dia nove, dois, sete. Comando geral, FM o dia. Meu amigo James, olha, tu deixa esse bicho aí segurar esse jornal, e tu ouviu? Vamos para os principais destaques do seu jornal dia, líder em credibilidade. Esse é o maior, é o melhor, tem outro nome, irmão, é o jornal dia, jornal dia, você já encontra em todas as bancas, em todos os cruzamentos das principais vias de Teresina. Olha, moradores, juntam dinheiro para construir parte de rua em bairro de... Não, 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 não. É sério. Seríssimo. Em bairro de Teresina. Olha, cansados de esperar por uma solução da prefeitura, moradores da rua quatro do conjunto verde lá, na zona leste de Teresina, eu vou lá, decidiram se mobilizar para consertar por conta própria parte da rua. A falta de estrutura no local impede cadeirantes de saírem de casa, assim como a passagem de carros em alguns pontos. Ardaíba, Barbie é presa por exploração. Governo antecipa segunda parcela do décimo terceiro salário. Rejeição, Paulo Márcio não aceita assumir. Fundação Municipal de Saúde. Vamos falar sobre isso aqui, viu, senhor Eliezer? Olha, depredação e abandono. Bicicletário de Teresina está fechado há dois meses e prejudica o usuário. Eu tenho uma questão muito emblemática sobre isso aqui, ó. Espaço do letor, assinatura 21069944. E, Fabrício, ó, abração para você, vai ter um negócio para o ano já. Ia ter, né? Ia ter. 21069900, atendimento. Te pego, Fabrício. Classificados 2106999919. Redação 21069924. Jornal Dia, líder em credibilidade. Você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros, espalhado por toda a capital e por todo o território piauí. Chico Gomes, qual o maior e melhor jornal do estado do Piauí? Peraí, 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 peraí. Botar trilha, botar trilha. Vai, vai. É o líder em credibilidade há 71 anos. Chico, 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 dá um arrasto aos da Eliezer. Tá, peraí? Capricha. Olha, o Claudio tá doido por fazer intriga entre dois amigos. Olha lá. Ele, Jornal, O Dia, não é Eliezer? Pronto. O Dia? Pronto, rapaz. Vou olhar aqui nos... Amanhã vamos fazer uma dobradinha. Amanhã nos processamentos de dados do sistema de comunicação tá vindo lá do jornal. É... 72 jornal foi vendido com a participação do Eliezer aumentou mais 10. Então foi 82 jornais só e você fala no Jornal Dia. É, Eliezer Rodrigues. Ô, Dia. Vixe Maria, 1692 jornal vendido. Rapaz, é um milagre, é? Tu tem que ficar na porta ali da rádio com o Jornal Dia segurando, Eliezer. Eu sou um soldado. Se for pra ficar, eu fico. Manda um abraço rapidinho com a pessoa que tá combinando brusa amarela com... Eu vou te cortar. Eu vou te cortar. Eu te cortei. Porque quem tem que falar dela sou eu aqui. Olha. Olha, um abração pra pessoa. Ela é produtora. Ela é dona de casa. Ela é uma grande filha. Ela é uma grande amiga. E ela é... Bailarina! Agora eu vou abrir. Agora eu vou abrir. E swingueiro também. Não é só a balé que ela dançando. Ela dança swing também. Eu só não vou fazer aqui. O pessoal não fica sorrindo mesmo. E agora forró? Eu ia imitar. Agora forró. Ei, vamos fazer o seguinte. Bota uma trilha de forró e chama ela pra cá. Ah, pra aí, pra aí, pra aí. Ela vai ensinar o Chigão. O Chigão não sabe não. O Chigão não sabe não. O Chigão não é o Eliezer. Será? Não, como hoje é feriado... Ela ensina. Hoje é feriado. Nós vamos fazer um programa bem diferenciado. Nós não gostamos. É, sim. Vou, vou, vou. O tanto que ela pediu pra gente fazer matéria era pra evitar isso aqui. Não, não. Pra não dar tempo dessas coisas. Ô, Jacarete, o senhor me parabeniza. Ela não me bota pra fora amanhã. É. Não, segunda. É, segunda. Mas o pior é que tá ajudando o Eric. Eu não tô encontrando, rapaz. Ah, não? Tá, não tô encontrando. Ela disse que se botar, ela ensina eu e o Eliezer ao mesmo tempo. Porque ela esquece o negócio, não. Será? Ela disse que ou aprende ou deixa de aprender. Que ela disse que vai ensinar mesmo. Rapaz, olha que eu sou danado e eu mostro mesmo que eu não tenho nenhum... Rapaz. Olha aí, olha aí, olha aí. Jéssica, dê a nota pra esse homem, Jéssica. Bora, tira. Bora. Tira. Aumenta a mulher que eu ouvi. Aumenta a caixa, rapaz. Bora, tira a cadeira do meio. Jéssica, qual é a nota, Jéssica? Qual é a nota, Jéssica? Ah, meu Deus do céu. Dá um close no ombro, close no ombro. Olha, olha, olha. Fecha, fecha. Olha, olha. E a Jéssica vai dar a nota. Olha, olha ele. Olha pra ali, Eliezer. Meu Deus do céu. O negócio aqui foi pra porra. Jéssica Salles agora vai dar a nota. De zero a zero, qual é a nota? Jéssica, eu vou trazer uma... Negativo. Vou trazer uma água de coco pra você segunda-feira, viu? Viu, Jéssica? Olha aí, ó. 0,2. Aproveitar aqui pra homenagear um aniversariante, rapidamente, a dona Irassema. Dona Irassema, lá da cidade de Água Branca. Alô, dona Irassema. Tem um retrato dela aí? Tem um retrato dela com a família. Ah, bota o retrato. E hoje é o aniversário da dona Irassema, Rodrigues. Ah, Rodrigues. Rodrigues, é minha avó. Ah. E também de uma netinha dela, a netinha mais nova, a Gigi. Ela tá completando 70 e a netinha 3 anos de idade. Olha aí a foto com a família. Ah, tá ali, tem que fazer um negócio. É a terceira geraçãozinha, completando 3 anos. É, exatamente. Graças a Deus. Momento de homenagem, de agradecimento. Pode deixar mais um pouquinho, pode deixar mais um pouco. A essa mulher guerreira, batalhadora, que sempre fez de tudo pela família, né? De origem muito simples, honesta e que nos orgulha muito, né? Dona Irassema, minha avó. Nós amamos você. Muito obrigado por tudo aqui, em nome de toda a família Rodrigues. É certo. Feliz 70 anos. E pra Gigi, né? Que é a nossa criança. Feliz 30 anos. Que nos traz muita alegria, né? Que cresça com saúde e paz, sempre alegrando a nossa vida. Um abraço, um beijo a vocês. Então, nosso abraço a toda a família Rodrigues aí dessa foto, rapaz. Feliz aniversário e um abraço às três gerações, né? Às três gerações, rapaz. Esse aliança é danado, rapaz. Ele, rapaz, são dois aniversariantes ali. Exatamente. A avó e a netinha. Ah, tá certo. Feliz aniversário. Bora, meu filho. Bora. Bora, meu filho. Fale, fale. A gente começou a se... Começou a se reabolar ali porque ela tá ouvindo aí o pancadão GDSON. Olha, você aí da sua cidade quer fazer aniversário de emancipação política, aniversário do seu clube, sábado de aleluia, domingo de páscoa, festa particular? Então, a melhor opção é você levar o pancadão GDSON, que tem uma estrutura gigantesca com som, palco, iluminação, painel de LED. O que é melhor? Tem um super mega gerador que garante a segurança do seu evento a noite todinha. Não, energia não é problema porque o nosso gerador consegue segurar a energia de uma cidade de pequeno porte que dirá o seu evento. Então, pancadão GDSON do meu amigo Chico da GD. O telefone é 9401 8017. Isso aí. Pra você contratar o pancadão GDSON, é ou não é, Eliezer? Com certeza. Esse é o original, não é, Eliezer? Que fato. Isso aí é o telefone que a gente passa pra os nossos empresários divulgarem. Agora o telefone da central de produção do GDSON é 99560 7211. Passa o Pix agora. 99560 7211, que foi menino. Recepcionista 24 horas esse aí. 24 horas. E tá no ponto pra atender e fechar os contratos. Não dorme não, meu filho. Papaco veterano. O pancadão GDSON é a maior estrutura reggae do Piauí. Ganhou espaço no mundo da música. E hoje é referência na região e estados vizinhos. O nome gerado pela nação rasta virou atração nos grandes eventos. Por isso, é chamado pancadão GDSON. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. 86 988 45 22 71 9805 19 53 e 9 9401 8017. Pancadão GDSON, a maior estrutura reggae do Piauí. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, são 7 horas 14 minutos em Teresina. Muito bom dia, senhoras. Muito bom dia, senhores. Estamos ao vivo pelo canal 23.1. Minha amiga, aqui é pá pouco. Aqui não tem história, não. Escreveu no eu, o pau comeu. O telefone está liberado, 21 06 99 27. 21 06 99 27. Você manda a sua mensagem também ao WhatsApp. Mande mensagem de álbum, mensagem de texto. E você pode participar ao vivo. Olha. Vai para nós, isso aí. Fica à vontade, beleza? Me permita aqui uma utilidade pública, por gentileza. A família do senhor Raimundo Reis Moura de Oliveira, 66 anos, está à procura do mesmo. Ele está desaparecido desde amanhã desta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Ele é morador do bairro Satélite. A família está sem informações. Quem tiver visto, está aí a fotografia projetada, por gentileza, entre em contato com esse telefone que está aí na tela, o 869 94 25 80 40. Repetindo, 94 25 80 40. Quem porventura encontrar o senhor Raimundo Reis, que tem essa fisionomia aí da fotografia, por gentileza, entre em contato com este número. A família está à procura, muito preocupada, momento de aflição e é importante colaborar. Está certo. 7 horas 15 minutos, 7 horas 15 minutos, você liga agora e dê o seu placar valendo aí. Pode? Pode, pode, pode. Inclusive, tem gente redando palpite aí, eu mandei para você. Você vai mandar para cá, que é o bolão do comando hoje. Você vai mandar para cá a sugestão do placar. É o bolão. É, do placar do jogo de hoje. Valendo a camiseta da 92,7, que vai ser patrocinada pela nossa amiga. O Aliás tem que entrar. Ela já sabe que... Já. Já está sabendo isso aqui, né? Bora, bora. Coronel Lídio Coronel Lídio Bom dia, comandante Bom dia, Chico, Cláudio, Aliezer Tudo bem? Meu placar É 3 a 0 Patro Aça Olha, eu sou Eu sou a mãe do futebol Eu com a campanha de futebol desde o Iverino doente Eu fui tarde com Rádio Não fez o jogo do Galo É uma pena ter nessa situação deplorável O Brasil vai ser campeão do mundo Por causa daquela derrota dos camarões Eu acerci até no bolão Ah, sim Ali serviu de lição, né? Pra despertar, né? Brasileiro só vai na taca Só vai na taca, brasileiro Depois que ele perdeu Se ele ganhar, ele tem que dividir o prêmio com os camarões Certo Porque se ele tem pede de ganho Ele tá fora já Começou a jogar bola agora o Brasil Não vai jogar ninguém, não E outra coisa O Neymar é craque É, mas Neymar Dei a bola pro Vinícius Júnior Dei a bola pros outros Não quer dar bola pra ninguém, não Verdade Não é Figue Pogue, não Neymar Verdade Grande jogador, mas tem esse defeito Tem esse defeito Por isso que ele se machucou Não dá bola pra ninguém, rapaz Tem que dar bola Viu? Mas, meu querido Nós estamos chegando ao novo aí Apesar que tudo deu certo Passou por ele Caiu a ligação do Caiu a ligação Mas ele já deu o placar dele 21069927 Você pode mandar a sua mensagem Dando o seu placar Rapaz, eu esqueci o nome Da clínica Mas que está com a gente A partir de terça-feira A Uroclin? A Eu vou esquecer de um parceiro Não esqueço nada Eu jamais esquecerei do meu patrão Eu esqueço das contas que eu tenho pra pagar Mas do nosso parceiro não Não esqueço, não Uroclin a partir de Terça-feira Eu? Tá tudo certinho já Mas você podia não ter Dito que tinha esquecido Você não esqueceu Você deixou ali Pro LES É diferente Mas não esqueço É claro Não desabone O cliente não Alô, você do telefone Bom dia Alô, alô, alô Oi, oi Sim, sim, continue Sou eu novamente Sim Eu passei aqui O grato aqui parou Então Os governantes rezar É, infelizmente o telefone Tá contra o seu placar Ó, tem um ouvinte aí Mandando placar Bote aí Ele mandou pra você Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ouvir aqui o placar Vamos lá Opa, comando geral Brasil 3 a 1 hoje Não, o grande Frank Ribeiro Frank Ribeiro Frank Ribeiro Ó, vamos lá Telefone no ar Bom dia Oi Continua O telefone não que nem ajuda não, viu E aí o seu placar Vamos lá Vamos lá O que acontece, Chico Sim É, esse governante aí, rapaz Gera emprego e renda Nós temos o açaco e o queijo na mão Sabe o que é? É jogo, rapaz Abrir esse cassino no Brasil O Brasil gosta de jogo Legalizar o jogo Entendeu? Porque esse Brasil O povo brasileiro Leva muito dinheiro pra fora, rapaz Dá muito emprego Olha Vou te dar só um exemplo aí Se o cheque daquele do Catar Que tá vendo a prova do mundo Vem aqui pro Brasil Botar um Um cassino lá em Guariba Pra Cauã Ele vai fazer hospital Universidade Aeroporto Hotel Entendeu? E tudo vai dar muito emprego, rapaz O governo vai arrecadar Entendeu? Nós estamos prezando é disso Então Aqui no Brasil Tinha cassino Foi a Euripe das Padutas Que acabou Quarenta e seis Por causa da mulher dele Que era religiosa O que é que tem a ver religião Com jogo, rapaz? Pelo amor de Deus Nós estamos prezando Sabe o que é? É de emprego Falta prezando de emprego Tá bom? Obrigado e bom dia Parabéns pelo programa 3 a 0 Valeu Dá certo 3 a 1 Mudou pra 3 a 0 3 a 0 Mudou pra 3 a 0 Eliezer Dizer aqui Que esse tema É um tema Muito complexo Por isso que A discussão Ela não anda Ela acaba andando A passos de tartaruga Porque não é tão simples Essa questão da discussão Em torno do jogo de azar Chamado jogo de azar É meio complexo Exato Abençoado seja Esse novo dia Que Deus Nos presenteou Somente coisas boas E positivas Consigam nos alcançar Que seja um lindo dia É o Andrade lá do suíte Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos pra cima 21069927 Olha Mato toma A extensão da rua José Ulisses Leal Portal da Alegria 3 Luciano Gomes Castro Liderança Comunitária É quem apresenta A verdadeira situação Papoca no ar Fabrício da Viola A rua sempre é feita Olha como é que está a rua A rua sempre é feita Como é que está a rua Onde está a rua Lá perto de você vai lá Lá perto de você vai? Lá perto de você vai lá Lá dentro dela Vem da rua, cheio de mato, é a rua sempre perfeita. Anclatera, olha o material, só peço para juntar o que me presta. Olha aí, olha. É um bagulho dele. Então como essa mulher que tinha aqui fechou, fechou porque não tem acesso. Olha aí, olha. Olha, são sete horas 23 minutos. Isso me deixa muito triste porque foi de todos os programas que nós fizemos hoje. Essa aí foi a de, como diz o papai, essa aí foi de lascar. Olha, você vê aí. Ele vinha, eu pensando que ele estava saindo de dentro do mar para mostrar a rua. Mas ele já vinha, era dentro da rua. Não, ele estava percorrendo a rua. Percorrendo a rua. Vai mostrando aí, Fabrício. Olha, para você ver aí os danos, o prejuízo que é causado à população no geral. Veja bem, aí é o seguinte, se for para ser socorrido por unidade do SAMU, esqueça. Um vândalo cometer um crime, se esconde aí. Sem contar que a criançada corre o sério risco de ser pego para o jacaré, um animal peçonhento. Até uma onça pode se esconder aí. Animal o quê? Um animal peçonhento. Você sabe o que é? Eu pensei que fosse peçonhento. E outra coisa, o que é pior ainda, uma geração de renda ali foi interrompida. Tinha um comércio, a pessoa teve que fechar o seu estabelecimento comercial porque não tinha acesso à rua, pelo amor de Deus. O que eu queria entender é que quando sai um projeto para o calçamento de uma rua, é para a rua tal. Mas não diz assim, tanto se mete da rua tal. Exatamente. Tem que sair à rua. Tem que sair à rua. Agora, Eliezer, vamos colocar aqui os nossos vereadores no meio dessa discussão, porque estão todos eles brigando por mais recursos, por cargos, por indicação. Não tem nenhum brigando, confrontando o prefeito para acabar com esse tipo de situação. Olha, vamos resolver a rua lá. Ah, a situação aqui é discutir a eleição 2024. É, não tem ninguém preocupado com a triste situação que as cidades se encontram. Lamentável. Crise na saúde, na educação, na limpeza pública. Na mobilidade urbana. Uma série de problemas. Olha, eu estou em uns grupos aí que uns começam a dizer assim, ah, mas velho adotar, ah, mas velho adotar, eu chego lá no final assim, mas ele está lá, ele está lá coloiado. É. Ele estava nos 21. Foi lá para as secretarias, as secretarias aqui foram fatiadas, e está lá dentro. Tem essa não. Não sobrou nenhum, não, sobrou. O menino lá do, da Santa Maria da Codipi. Ele entregou... São três, são três, né? Entregou... É o Edson Melo... Edson Melo... Não, mas é o seguinte, ó... Paulo... Paulo Dantas é o nome mesmo. Paulo Lopes. Mas é o seguinte... Paulo Lopes e o Ismael. Segundo conversa de batidores, conversa de batidores, que é você conversa que nem o papo de calçada, o único, mesmo com toda a situação que não tem cargo dentro da gestão, diz que é o Ismael, porque devolveu, Martinha, diz que até os vereadores de oposição têm indicação na gestão municipal. Então, assim, como é que você vai colocar alguém que confronte a gestão se os próprios vereadores de oposição têm algum tipo de participação na prefeitura? Mas, pelo menos, ele fez um papel que o cidadão deseja, deseja, é de não ficar... De romper, né? É, de romper. Ele rompe com o prefeito, mas ele não rompe com a comunidade. Essa é que é a verdade. Olha, a Saia de Norte informa que a limpeza solicitada no vídeo já foi incluída no crono... Meu Deus, ainda vou... Foi incluída no cronograma da superintendência e nos próximos dias as equipes vão começar a atuar no local. E, Chico, tu conhece esse cara do vídeo? Conheço, conheço, Luciano, uma pessoa... Dez dias. Eu quero ver esse vídeo da... Eu vou lá com ele. Outro vídeo do mesmo local. Eu vou lá fazer com ele lá. A empresa terezinense de desenvolvimento urbano solicita a E-Turbe... Solicitada... A E-Turbe recebeu denúncia e informou que a obra já foi incluída no cronograma da superintendência. Pois, olha... Sabe o que é que vai acontecer ali? Eu não quero que o comando-geral passe por mentirosos de forma alguma. Você sabe o que é que vai acontecer ali? Essa é a forma de compromisso com o povo. Essa aqui é a verdade. Eliezer, você sabe o que vai acontecer ali? Os moradores fazerem isso aqui, ó. Se juntarem... Se juntarem... E... Fazerem uma vaquinha pra poder fazer a manutenção da rua. A pavimentação que não existe. No caso, lá, a limpeza. Porque lá, ó... Vamos fazer isso aqui, ó. Que nem esse morador dessa rua aqui fazer uma vaquinha se juntar pra... Será que é isso que o cidadão Teres Inês merece? A gente paga tanto imposto, tanto tributo... Verdade. Honrando os compromissos, esperando o mínimo retorno do poder público que a gente não tem. Aí você é obrigado a tirar o pão da boca dos seus filhos, tirar da saúde, da educação dos seus filhos, tirar da alimentação pra poder ajudar a pavimentar a rua que você mora. Ô, Eliezer, você que cobre muitas pautas políticas aqui... Aliás, você cobre pautas políticas aqui no sistema. Eliezer, me fale categoricamente. Pra que serve o dinheiro da comunicação? Aquele tanto de dinheiro da comunicação. Ô, Cláudio... A justificativa... A justificativa... É... Do secretário... Sim. É que o objetivo é divulgar as ações da Prefeitura de Teresina. Você acha que o aval... Até aí é legal. Isso, isso. Isso é legal. Pra deixar claro, não há nenhuma ilegalidade nisso. Prefeitura, Governo do Estado, União, podem aplicar recursos. Existem até verbas específicas pra isso, destinadas à comunicação. Por quê? A gestão pública, ela precisa ser transparente. O gestor, ele tem que dar uma satisfação, ele tem que publicizar os seus atos. Olha, Eliezer, já que é pra fazer divulgação nos meios de comunicação, vamos pra rádio e TV. Será que todas as rádios e TV são contempladas com a mesma fatia, com a mesma coisa? Não, não. Ah, eu já tá sonhando demais. Não, pra cada meio de comunicação, há um acordo, uma conversa. Isso aí é divulgado no portal da transparência. Ainda existe mais. Ainda existe uma situação que, pra mim, eu vejo agravante. Gente, ó, a prefeitura vai divulgar no sistema X de comunicação. Lá, se um telespectador, um ouvinte ligar pra reclamar de ou não, não pode ouar, porque nós, aqui o seguinte, a prefeitura não... Nós temos aqui uma parceria e nós não vamos... Então, assim, gente, não é só pra tá maquiando, porque, de fato, seria bom essa divulgação se, de fato, existisse algo benéfico a ser divulgado. Mas você vê aqui, enquanto tem aí na mídia da prefeitura um céu de brigadeiro, como diz o Eliezer, um mar tranquilo e calmo, sereno, meu amigo, a realidade é outra. A realidade são ruas esburacadas, são o patrimônio público sendo deteriorado, sendo destruído e a prefeitura fazendo fake news, divulgando o que não existe. Tá certo. Olha, ao abrir os olhos, não se esqueça de agradecer a Deus, lhe deu mais um dia de vida, preparou suas vitórias e acampou anjos ao teu redor, tudo por amor à sua vida. Bom dia, professor Zenito. Olha... 21069927, 21069927, nós temos aqui uma nota. A Fundação Municipal de Saúde informa que, nesta sexta-feira, estarão em funcionamento os serviços de urgência e emergência. Além dos hospitais, maternidades, unidades de pronto atendimento UPAs e SAMU. Outra alteração é que as consultas e exames especializados agendados para hoje serão remarcadas e também não terá atendimento com vacinação contra a covid e nem expediente administrativo na sede da FMS. As unidades básicas de saúde UBS, salas de vacina, parte ambulatorial dos hospitais, marcação de consultas e exames e setor administrativos da Fundação Municipal de Saúde voltam a atender a partir da próxima segunda-feira. Gente, não adoeçam até segunda-feira. Tá certo? Olha, essas remarcações é o seguinte. Uma alteração, Cláudio, até é aceitável. Um feriado, uma situação que aconteceu inesperadamente, é aí a gente até que é aceitável. Agora, o que a gente fica triste é que, com certeza, as pessoas que tinham consulta hoje serão remarcadas, mas para aqui há 90 dias, 120 dias, para mostrar um exame que, quando chegar lá, já passou o efeito, o prazo de mostrar para o médico, o médico vai solicitar novos exames. Tá certo. Sete horas e trinta e um minutos, valeu o seu placar. Qual o seu placar para hoje, meu amigo velho? 21, 06, 19, 17. Falando em professor, é porque o Elézio falou em professor, o Cláudio falou em professor Zé Nito, tem um professor, até mandei para o Fabrício, mandou aí... Ah, uma turma de telespectadores. É, mandou aí, da turma, né? Mandando aí o seguinte, preste a nossa audiência, está lá no HGV. Não, não sei não, Fabrício. Aê, Fabrício. Aê, aê, aê. Olha o professor Sérgio Mendes, eu venho aqui, olha, ele está, deixa eu ver aqui, está aqui, o que foi que ele disse aqui, está aqui. Professor Sérgio Mendes, aqui no Hospital Getúlio Vargas, na audiência, com os alunos da UFIP. Um abraço para ele, grandes guerreiros. Grande cidadão do bem. Aí tem, parece que tem um negócio aqui. Não, deixa eu lhe explicar, Cláudio. É, eu acho que não é muito fácil trabalhar com o vereador Antônio José Lira, né? Ele parece que tem algumas exigências diferenciadas. Sim, vamos lá. Tem um vídeo aí dele sendo transportado em um carrinho de mão por um funcionário. É diferente esse tipo de serviço, né? Está no ponto ali, está no ponto aí, pode mostrar. Manda aí, manda aí. Ele andando aí em alguma propriedade, o funcionário tendo que carregar o vereador, o vereador está assim um pouco acima do peso, né? E sendo transportado em um carrinho de mão. Não está estando em um parque da cidade não. Não, eu não quero acreditar que isso aconteceu. Isso é um parque da cidade, rapaz. Eu não quero acreditar que aconteceu no equipamento público. E para levantar aí, como é que faz? Tem ajuda para levantar, para tirar o carrinho. Isso. Meu amigo, é... Pronto, rapaz. Eu vou te dizer... Isso é ricada a coisa, rapaz. O garoto propaganda do doutor Pessoa andando de carro de mão, rapaz. Meu Deus do céu. Vamos usar os nossos... Ah, o Frali. Vamos falar do Frali. Ah, fala do Frali. Fala aí ou fala cá? Fala cá. Fala cá ou fala aqui? Fala aqui. Bom, amigos. Olha, os produtos GF8 são os melhores. Não adianta. Você não encontra em farmácia, em supermercado, em lugar nenhum. Você vai encontrar os produtos GF8 nas lojas autorizadas GF8, espalhados por todo o estado do Piauí e agora entrando no Maranhão. Em Água Branca, nós temos a Grace Kelly Rodrigues, que está lá para te atender. Nós temos em Hidrolândia, no Ceará, Campo Maior, Barras, Batalha, Autos, Teresina, 210... Não, 3213, 6300. Não, 3233, 6300. Cláudio, hoje tu está esquecendo o número dos teus patrocinadores. 3233, 6300. Olha que dia que está chegando. Ei, bota o VT dessa menina aí no ar, do Frali. Sim. Bota aí. Bota a mascote. Meus amores, olha que óculos. Me digam se eu combinei. Óculos GF8 do grupo Frali. Onde tem produtos para cabelo, produtos GF8, mega ré, melatonina, se você está com insônia. Mega ré, para quem tem queda de cabelo. E eu te digo com certeza, funciona, porque eu uso também. Eu adoro produtos naturais, como vocês sabem. Tanto que eu tenho até uma horta de plantas medicinais. Então, quer ficar bonito, quer cuidar dos seus cabelos, vem aqui na mascote cabeleireira. Venha usar os produtos GF8. Vocês gostaram desse óculos? É GF8. Mascote cabeleireira aqui em Teresina. Tem prazer em divulgar GF8 também. Muito bem, muito bem. Foi aí os produtos Aldax dos produtos GF8 do grupo Frali, meu amigo. Olha, antes dos comerciais, vamos à nossa audiência. Olha, meu amigo Cláudio, meu amigo Chico Gomes e Eliezer. Meu amigo, esses vereadores, eles não vão se meter em confusão de rua, não. Certo? Eles não vão atrás disso. Os vereadores, eles não vão, porque se eles forem, eles vão perder a granazinha deles. Então, eles vão ficar calados. Não tem nenhum para ir reivindicar nada, não, meus amigos. Se dá só a resposta nas eleições, Francisco Carlos de Timon, do bairro Parque Alvorado. Um grande abraço. Olha aqui, esse aí é o ex... Não posso falar, não. Ah, o ex-prefeito de Teresina. Daqui mais uns dias, vestido de Papai Noel, da tua pessoa. Tem áudio, tem áudio dos nossos amigos de uma pessoa conhecida. Tio Chico, o senhor parece que tá assim, meio pálido. O senhor parece que tá querendo dar um empassamento. Você precisa descansar, viu? E o pacar do jogo é 0x0 nos primeiros 90 minutos, viu? A camisa é minha. Mas o Magelo Lima tá rezando que um de nós, a doença pra ele vir. Outra disse, não, eu quero que agora é o Elias e o Douglas, quando era doença. Não, e eles que queriam que uma abelha... Deus me defenda. Que uma abelha esprase bem no beijo do Elias, no beijo do beijo. E a boa misericórdia disso. Não, foi do Douglas. Aí o Douglas também. Ele toma uma beija pique bem nos lados do Douglas, o goleiro. Tá, e o Elias tá levando a topada. Olha, olha, bom dia. Tu não tá estreando... Já vai. Parece que meu amigo Cláudio amaneceu mais bonito hoje. Abraço. Bora, bora, bora. Aí é óculos ao Dax. Não vai resolver. Olha, são sete horas, quarenta minutos em Teresina. São sete horas, quarenta minutos em Teresina. Muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo canal vinte e três ponto um. Canal vinte e três ponto dois. Na sua Odia TV, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, em nossos estúdios recebemos Rafael Dias, liderança da região do Grande Seu, Zona Sudeste de Teresina. Pense num lugar que tem melancia, pra não dizer pepino, meu amigo velho. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia, ouvintes da FM O Dia, bom dia, telespectadores. Bom dia a vocês que estão aqui fazendo, levando a boa informação pra todo o povo do Piauí e do Nordeste. Esse cabaí ali vem, foi com vontade mesmo. Meu amigo Rafael, como é que tá a situação do Grande Seu? Você que anda ali parece que nem dorme, rapaz. Rapaz... Tá igual tatu, igual prear. Não, tatu eu também tô, porque lá a gente não pode passar numa rua que cai num buraco. Graças ao João do Buraco, né? O João do Buraco, pra quem não sabe, é o filho do prefeito. É, o seu João Duarte. A gente carinhosamente, na região sudeste, em toda a Teresina, apelidou ele de João do Buraco. O título que ele alcançou na opinião pública foi esse. João do Buraco. Enquanto ele recebe inúmeras homenagens aí, por exemplo, do Exército, a gente lá não disse que tá doido pra ele receber o prêmio lá, João do Buraco, ou então tatu. Porque lá só tem buraco, lá tá só o oco e os caras buracos andando dentro. Bora fazer a cobertura. Rapaz, rapaz, reentrega esse troféu e a gente vai... Faço questão, o danado é achar ele. Quando ele não tá dançando e tomando cachaça, ele tá no Instagram falando besteira. Rapaz, tu jogou pesado. Não, mas é a verdade. Fala sério, fala sério, fala sério. Como é que tá ali o de seu, a receptividade? Como é que tá a gestão do prefeito, doutor Pessoa, ali no grande seu? Bom, Cláudio, primeiro é dizer que não há gestão. Nós estamos na região sudeste há mais de dois anos. Indigestão. É, não é indigestão. Nós vínhamos sofrendo há mais de dois anos, fazendo uma retrospectiva rápida, pelo segundo ano consecutivo, no orçamento 2023 previsto pela prefeitura, enviado pelo doutor Pessoa à Câmara Municipal, foram retirados mais uma vez dinheiro da região sudeste. É a única saade de Teresina que pelo segundo ano consecutivo é retirado dinheiro. Daí você tira a noção. Lá a gente chama hoje a região sudeste de grande lixão. E o... O que você acha que estão retirando recursos de lá? O que que explica? A região mais populosa perder recursos. Eu creio que seria por briga política, né? Nós sabemos que hoje o indicado na região sudeste é o professor Zenito, é vereador, tem grande respeito das lideranças comunitárias, mas de fato há um interesse político, porque nós sabemos a ligação do vereador Zenito com o temista. Você acha que ele tem uma boa vontade de trabalhar, o professor Zenito? O professor Zenito tem, ele tá ouvindo as lideranças. O problema é que não dão material humano pra saade sudeste, não dão a estrutura necessária pra se fazer, no mínimo, a limpeza. No mínimo, pra você ter noção, né, Elias? E aí a população tá perdendo. Com uma desavença política. Com uma desavença política. O prefeito brigou com o temista, o que aí fica nessa. E quem sofre é o povo. Aí, consequentemente, tira recursos da região sudeste pelo segundo ano consecutivo. E o pior de tudo, que ainda tem vereador da região que defende, dizendo que tá correto, retirar recursos de onde já não tinha, que já tinham tão pouco. Pra você ter noção, Elias, pra você ter noção, ouvintes, pelo segundo ano consecutivo, eu volto a frisar, a prefeitura, no segundo ano consecutivo, retira dinheiro da região sudeste de Terezinha. Você aí da região sudeste, você do grande cego, que tá ouvindo a rádio, que tá vendo a gente, foram retirados 6,4 milhões de reais, só este ano. Olha, e tem mais, e tem mais. Que poderiam ser aplicados. O deputado Fábio Abreu enviou a emenda parlamentar para a reforma do mercado do Diceu 2. Deixa eu te falar. Ele falou pra gente que tá quase perdido, já. Nós tivemos acesso, inclusive, nós estávamos presentes na visita do deputado federal, o Fábio Abreu, à construção, que não é um mercado. É prevista a construção do mercado do Diceu 2. O mercado do Diceu 2 não existe, de fato. O único parlamentar, quero aqui dizer que não tem nenhuma ligação com o Fábio Abreu, apesar de conhecê-lo bem, saber das suas reais intenções na região sudeste, mas foi o único parlamentar que olhou para a região sudeste quando era parlamentar, ainda é parlamentar. Enviou várias emendas parlamentares, não só para o mercado do Diceu 2, em relação aos espaços esportivos que nós não temos. Aquela obra. Onde fazem caminhada na Avenida Noemes. Já não foi nem convidado para inaugurar. Calçadão. É a única obra da prefeitura, que inclusive não é da prefeitura dessa gestão. É importante que se fale que essa obra, o projeto foi da gestão anterior, o superintendente era o Evandro Ides. Mas eu te pergunto, e qual é a obra dessa gestão? Destruição, pânico. Você observa, por exemplo, eles conseguiram, mudando de assunto mais nem tanto, eles conseguiram desestruturar a única coisa que a gente tinha em Teresina, que era boa também fora a educação, que era a saúde. Teresina era considerada polo norte e nordeste da saúde. Todo mundo do norte e do nordeste vinha para cá. Em dois anos, o seu Gilberto conseguiu destruir a Fundação Municipal de Saúde. O mesmo Gilberto que era gestor, na época do Firmino, que foi, também tem que falar a verdade, ele foi um bom gestor no HUT. E no Getúlio Vargas. No Getúlio Vargas nem tanto, na minha opinião, mas ponto. Então, pelo que você está falando aí, a culpa não é do Gilberto, é do gestor principal. Da falta de estrutura e da falta de liberdade de trabalho. Eu acho melhor vocês dois compartilhar esse microfone. Eu acho que é assim, a gente reflete, o gestor reflete as condições que ele tem para trabalhar. De fato. Deixa eu mandar aqui um alô aqui para o Farias, Vale do Putino, o Bucambinho, que está nos acompanhando. Diz que nunca tinha assistido o programa, mas está uma maravilha o programa. Bom, deixa eu perguntar aqui o Rafael. Rafael, eu fui fazer uma matéria a pedido de uma liderança, e na hora dela fazer a fala, ela diz, olha, mostra o problema, mas eu não posso falar, não posso dar entrevista, porque se eu der entrevista, eu vou ser boicotado, eu vou ser proibido de entrar nas repartições públicas. Isso de fato está acontecendo com a liderança ou é uma coisa isolada? Diariamente, diariamente, você tem noção, eu faço parte hoje, sou conselheiro municipal do Fundeb, do Fundo da Educação Nacional. Foi reeleito agora e está precisando apenas que o prefeito, pessoa, ele oficialize no diário oficial. Quando ele viu o meu nome como conselheiro, ele segurou. Isso representa o quê? Representa que quem fala, quem mostra a realidade da cidade de hoje é boicotado. Todas as nossas reivindicações, se não são feitas através de outros líderes que têm uma boa relação com a gestão, elas não são atendidas. Bom, eu quero aqui deixar bem claro para os nossos ouvintes que isso aqui é o Rafael Dias, filho do saudoso Anselmo Dias, que foi um grande vereador de Teresina e lutador pela comunicação comunitária da região do Grande Seu. Então, ele deixou um legado muito bacana em Teresina. Me diga uma coisa, Rafael, nós temos uma grande problemática ali no Diceu, que foi aquele cancelamento dos retornos de uma das principais avenidas do Diceu. A população continua ainda reclamando? Você acha que o mercado, o comércio, ele teve uma caída? Na realidade, nós, com a criação do plano diretor de transporte de Teresina naquele período, feito pela própria Câmara Municipal, hoje 90% dos vereadores que estão aqui na Câmara votaram no plano diretor. É importante que se fale isso. E nessa inclusão desse plano diretor, colocou o fim dos retornos na avenida principal do Diceu e colocou também o corredor de transporte público. No caso, naquele tempo, era precário, mas existia transporte público. A faixa exclusiva chamada. A faixa exclusiva. Bom, a gente observou uma queda, de fato, na renda dos comerciantes da região sudeste. Inclusive, nós demos até um projeto para a Saad Sudeste, para a própria prefeitura, para que fizesse o fim do corredor de transporte público na região sudeste e que se tornassem a avenida principal do Diceu um grande calçadão comercial, uma revitalização no comércio, porque é a principal artéria da região sudeste, não só da região sudeste, hoje cerca de 25%, desculpe, falei até um número a mais, em torno de 18% da renda per capita de Teresina em relação ao comércio é da região sudeste. Nós temos na avenida principal hoje em torno de 5 mil comerciantes nos dois lados, em toda a extensão. Então, é de impacto fundamental a prefeitura de Teresina ter um olhar e uma visão para aqueles comerciantes, micro, pequenos e empreendedores que estão abandonados. Inclusive, foi outra proposta nossa em relação... Próxima avenida principal, existe a Praça dos Correios, que é histórica na região sudeste, que hoje ela... Praça dos Correios, Praça da Telemás, são praças que nunca vão perder esse nome. Hoje a Praça dos Correios se tornou, há algum tempo atrás, em torno de 10 anos para cá, o principal centro gastronômico da região sudeste. Como assim, Rafael? Na Praça dos Correios, hoje, existem em torno de 60 empreendedores que trabalham quase que 24 horas por dia com seus treles. Lá tem a Associação dos Permissionários da Praça dos Correios e a Prefeitura de Teresina nunca foi fazer uma visita lá. Você tem noção? Lá, os comerciantes e a população que procura alimentação, ela tem um espaço precário, nem banheiro tem. Você tem noção, né? É um caos que a gente vive na região. É um verdadeiro abandono. É um abandono, é como eu disse, só tá o ouro que os caburacos... Notem as coisas mínimas necessárias de se prestar um bom serviço. Rafael, vamos dar só um pausazinho um instante, rapidinho. Olha, a Remarque Mais, consolidada no mercado há mais de 50 anos, é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Fica localizado na rua Barroso, 988, Centro Morte Teresina, próximo vedão. Papoco veteranoar, Fabrício. A Remarque Mais é especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Consolidada no mercado há mais de 50 anos, a Remarque tem como missão proporcionar aos profissionais de saúde condições de desenvolver seus trabalhos, disponibilizando produtos inovadores e de qualidade, através de atendimento personalizado e eficiente. Entre em contato com a gente, telefone 86-2106-3000. Ficamos localizado na rua Barroso, 988, Centro Norte, em Teresina. Vamos dar Remarque Mais. O Rafael, o que me chama a atenção é aquele terminal de ônibus, aqui é o transporte coletivo. O livramento. Não, não, não é o livramento, não. É aquele ali ao lado da Fundação Bradesco. É o Itararé. Pois é. E com a extensão da BR, esse projeto que está ligando ali, depois que conclui o viaduto, vão continuar o alargamento da BR. Como é que vai ficar a situação daquele terminal? A gente acredita que... É importante também frisar que essa obra de emenda parlamentar do senador Helmano Ferri, juntamente com o governo federal. O Balão do Mercado do Peixe, que agora é o viaduto, e a... Prolongamento. O prolongamento ali da estrada da Via Férrea. A gente observa que vai ter que retirar os dois terminais. O livramento, porque vai sair na ligação da Avenida Dino Pereira, aquela que passa no terminal do livramento, ali perto da do Reino. Sim. E da extensão da Avenida da BR, juntamente com o Itararé. Então, como a prefeitura chama, já que não utiliza esses dois terminais de elefante branco, para a prefeitura está ótimo. Ah. Agora a gente pergunta para o povo de Terezinha, que precisa de transporte público, que viu o seu dinheiro ser empregado nesses dois terminais. A gente vai ficar sendo mais uma vez... Você acha que com o gasto que foi feito aqui, os dois terminais comprariam uns 10 ônibus? Eu acho que dava para ter resolvido o problema do transporte público de Terezinha, para você ter noção. Tem gente com gente. Alô, bom dia. Bom dia, Cláudio Alencar, bom dia, Chico Boma, Rafael Dias, né? Filho do saudoso Anselmo Dias, uma pessoa que trabalhou muito no Grande Seiva. Tanto é que ganhou o nome daquela ponte ali, Anselmo Dias. Fica saudado. Eu lembro direitinho dele. Eu que moro ali ao lado do hospital, conversava muito com ele, nós batia um papo, né? E como o Rafael Dias falou... Viu, seu Adilon, já estou achando que eu perdi meu voto. Não, 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 não. Como o Rafael Dias falou aí, a praça do Correio ali é uma quantidade de comércio muito grande, né? A prefeitura já era para ter feito um banheiro ali para as pessoas utilizarem. Verdade. Você vê que o call center fica lá na frente, trabalha duas horas. Exatamente, exatamente. Então já era para ter um banheiro público ali para o pessoal usar. Vamos ver, nós temos 29 areadores. Vamos ver, né? Se ele resolve fazer alguma coisa ali naquele setor do Grande Seu, que é exatamente a praça do Correio, que há tempos que está abandonado e quase ninguém cuide, né? De deixá-la bonita, toda ajeitadinha, com jardim e tudo, que lá está um pouco abandonado. É isso aí, rapaz, e o menino aí, Rafael Dias, filho do... Rafael Dias, já mudou a situação aqui. E aí ele vai, vai ser uma pessoa, vai ser não, é uma pessoa muito conhecida já naquela região e tem tudo que é uma grande figura, né? Assim que o meu saudoso pai dele foi, o Anselmo Dias. É isso aí, ô Cássio Lecal, bom dia para você e a todos que estão com a população. Senhor Adilão, nós que agradecemos o carinho da audiência, senhor Adilão, que sempre participa do nosso programa. E Cláudio... Fique à vontade. Aproveitando, mais uma vez, contemplando a nossa audiência, bom dia, Chico, mande o meu abraço fraternal ao Rafael, filho do saudoso vereador Anselmo Dias, que teve relevantes serviços prestados à nossa querida Teresina. Esse aqui, Rafael, é o professor Sérgio Mendes, é quem ele manda um abraço. Um abraço, Sérgio Mendes, um abraço, professor. Até mais, até mais gente com gente, bom dia! Bom dia! A grande Adilão, já diga minha filha. Quero parabéns aí o Rafael. Tudo que o Rafael está falando aí é verdade. Era para me tentar dizer o Rafael, não. Na região do grande Cê, nós estamos abandonados. Olha, Cláudio, eu fiz uma cirurgia, tenho que fazer o curativo. Para mim fazer o curativo, naquele posto que tem ali perto do carvalho da Jaquineu, a Jaquineu são da Noemende, o Rafael sabe onde é. Sim, sim. Eu tenho que comprar o material e levar, porque lá não tem. Vixe, Marinha, o negócio é sério. Atender diz e sabe domingo, é muito difícil. Complicador, o negócio é complicado. A gente viveu uma situação desse tipo. Rafael, ponte comigo, qualquer coisa, viu? Tamo junto pela defesa da região sudeste. Mais um eu perdi. Rapaz, rapaz. Eu quero dizer aqui para o meu amigo Cláudio, meus amigos, eu nunca fui candidato e não pretendo ser. A nossa defesa é por cidades mais iguais. Por que que todo mundo que não quer que a candidata diz que não é candidata que nós? Sou não, nunca fui. Cláudio, fala no... Rafael, mas eu quero deixar bem claro que o seu pai tem um grande trabalho. Deixou um grande trabalho prestado, honrado pela população do grande de seu. E quando ele ia resolver a situação, não sei se o Aliezer acompanhou a época do Anselmo Dias, mas ele ia com vontade. E outra coisa que me chamava importância, que me chamava atenção, a simplicidade do Anselmo Dias. Anselmo Dias nunca foi de usar carro de luz. Ele e o Toranga, foram dois vereadores que eu admirava. Nunca foi de andar com salto alto, sempre na simplicidade. E nós ia lá, nós brigávamos naquele movimento com o Anselmo Dias. E ele era com vontade, meu amigo. Fiquei à vontade. É sempre bom a gente andar por Teresina. E não só por Teresina. O papai foi considerado a maior liderança comunitária do Piauí, depois de Francisca Trindade. E eles tinham uma afinidade muito forte, né? E é como você falou, o papai, ele começou no movimento comunitário, no movimento estudantil, na casa do estudante, né? E sempre viveu no Disseu. Como ele costumava chamar, não era Disseu, era grande tararé. Morreu na mesma casa que ficou. O Anselmo, o Anselmo não, Rafael. Suas considerações finais. Naquela câmara. Eu quero dizer aqui, quero prestar minha solidariedade ao povo da região sudeste e ao povo de Teresina em relação às últimas notícias e o que a gente vem vivenciando com relação da saúde de Teresina. Eu quero fazer aqui uma denúncia. Ontem, o Conselho Regional de Medicina foi visitar a maternidade Walferrais. Ela viu e tá lá no laudo do sindicato lá do CRM. Esse é rápido. É, rápido não. Que falta médico, falta material humano. Falta gestor pra tomar de conta da saúde do povo de Teresina. Região sudeste de Teresina, se eles fecharam o hospital do Buenos Aires, se fecharam o hospital do Promorá, vão fechar a nossa maternidade. Culpa dessa gestão das trevas. Não vamos deixar o Disseu se acabar, não. Vamos pra cima deles cobrando. Forte abraço, firme na luta. Um abraço, um abraço, Rafael Zão. Vamos trabalhar. Olha, tem um final de semana de lazer, tranquilo e com muita diversão em família. Tudo isso você encontra no sítio Anajá. Piscina, adultos e infantil. Chalés e música ao vivo. Se delicita bem com as nossas culinárias nordestinas, temos nos mais variados pratos típicos em nossa cozinha, com criação própria de carneiro, leitão, galinha e caipira. Caipira. Estamos abertos aos sábados, domingos e feriados. Estamos localizados na Lagoa do Piauí. Olha, na BR, 999 km, o telefone é 994359434. Um abração pra o Luciano, pra o seu evangelista e Dona Rita. Antes de terminar o programa, repete aquela nota aí, Eliezer. Verdade, Claudio. Lembramos aqui de fazer um apelo, pedir ajuda da população na busca pelo senhor Raimundo Reis Moura de Oliveira. Tem 66 anos, está desaparecido desde a manhã de ontem, é morado no bairro Satélite e a família está aí à disposição para mais informações. Quem tiver algum contato, quem reconhecer o senhor Raimundo, por favor, ligar para o 994258040. 994258040. Bom dia, sou o Jefferson do bairro Aeroporto. Estou gostando muito do programa de hoje, tendo admiração pelo posicionamento do Rafael Dias. Sempre sincero. Final do programa. Sextou, sextou. Brasil 3x0. Vamos acreditar que hoje vai dar certo essa classificação. Chico Gomes. Bom dia a todos. Chico Gomes. É, com certeza, Brasil 2x1. Ele está pra cá, velho. 2x1 Brasil. Croácia, Domingo. Croácia, 3x1. Até a segunda, se acender, nos permitiu. Forte abraço. Meus amigos, um forte abraço. Até segunda-feira. Que Deus abençoe um ótimo final de semana. Obrigado, Jéssica, por estarem com a gente nesse dia maravilhoso. Vem aí o grande... Ele veio? O Del? Del e o esquerdo dia. Teve uma luz a hoje? Daqui a pouco eu teve uma luz a coelho. Forte abraço. Tchau, tchau. Até segunda.